Vem ali! Vem ali! Fé chamelecomu! Fé chamelecoma! Música 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 O primeiro tempo. Bom trabalho para que mais aficionados chapines e hondureños o vejam. A jogada peligrosa que acaba de fazer o equipo de Motagua. Jueguem o ladrão rapidamente para seguir. Para o equipo de comunicación, a ver o que pode conseguir com isso. Uma posição de valor. O segundo tempo. O segundo tempo. Se termina. Uuuuh. 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 Pega-a, pega-a Sabe-a Porque desperta la misión